E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí pra você que me conhece, eu sou o Igor, estamos começando mais um vídeo aqui no Japão, mano, dia lindo, dia do sol, vamos aproveitar hoje pra lavar o carro, eu vou lá na casa do Juninho agora, ele tá lavando o Zeto lá dele, 350Z, eu vou aproveitar e levar o GTR pra lavar, vamos ver que tá frio né, o dia tá lindo, mas tá muito frio, e lembrando aqui vocês rapaziada, os bonés aí ó, os produtos aí do BR Club, eles estão disponíveis lá no site aí, se você mora no Brasil, acessa lojabrc.com, já garante um bonézinho aí, é um desse aqui, vários outros modelos lá, tem lá no site, camiseta, boné, esse cordão aqui, então garante seu produto lá antes que acabe, são unidades limitadas viu, e se você mora no Japão, mano, também tem, através do Instagram da loja, lojabrclubetv.com, só você mandar um direct lá, é fácil mano, já garante seu produto lá, vou sair aqui no sol aqui agora ó, sol estralando, o GTR tá sujo, talvez hoje tenha um encontro aí pra gente ir, ó a situação do menino véi, as rodas tão sujas pra caramba, não sei se dá pra ver no vídeo, ó, e aí a gente vai dar uma lavada lá, e tem um detalhe rapaziada, o Juninho, meu irmão, nunca andou no meu carro véi, eu já tô com o carro, já vai fazer o que, uns 3, 4 meses, não mais já, uns 4 meses, e o Juninho nunca andou no meu carro véi, nem no passageiro, nem no motorista, nada, ele nunca andou, então hoje eu vou ver se eu levo ele pra dar um rolê, a gente tá tranquilo hoje, tá lá lavando o carro de boa, e vamos ver a reação dele. Muita gente pergunta pra mim aí, sobre o aerofole do carro, né, e aí Igor, não vai pro aerofole, não vai pro aerofole? Eu tô procurando aerofole pra colocar no carro, mas é difícil encontrar num preço bom e um bonito que eu goste, a maioria da rapaziada aí que me acompanha mais tempo já sabe que eu sou enjoado pra caramba com aerofole, se não for o que eu quero realmente eu não coloco, e se for pra furar essa tampa aí, tem que furar com aerofole que vai ficar realmente no carro, entendeu rapaziada? Então, vamos ter paciência e vamos procurar que uma hora vai aparecer o top, e aí vocês vão ver. Aí mano, chegamos, o Crestão tá aqui, eu vi se eu dou uma partida nele também, que tá parado aí já há mil anos já, e o Juninho tá aí, tem a chave, o Juninho já tá na função aí, ó, o Zetão já tá ali, preparado pra tomar um banho, pra quem não conhecia aí, ó, o Zetão do Juninho, meio difícil né rapaziada que acompanha, esse carrinho aqui o Juninho tá fazendo bastante vídeo também com ele, e aí Zé? Tá fazendo sorte aí, fazendo a limpeza aí? Olha aí o papiapá, meu Deus do céu, ó, o Juninho já tá com a bota ali, preparado pra lavar os dois carros, e eu vou filmar, ó o Zetão, ó o Zetão tá limpo véi, não precisa lavar não, tá filé pô, ele fica na capa, não fica? É, aqui tá um pouquinho sujo mesmo né, o Zetão tá bonito hein, mano, já lavei as rodas do carro, ó, tava fazendo uma live no Instagram, aí na live ali com a rapaziada, lavei as rodas, fiquei trocando ideia, fiz uma hora de live no Instagram véi, então se você não me segue no Instagram, segue lá véi, por causa dessas coisas assim ó, tinha até esquecido de gravar véi, mas aí ó, as rodas já tá lavada mais ou menos, no jeito, ó, já viram isso mano, lavar a roda do carro antes de lavar o carro? É porque também o carro não tá tão sujo né mano, é bem, bem tipo, bem de boa né, pra lavar, agora vamos lavar mano, eu já trouxe o carro pra cá, tava o carrinho do Juninho aqui, outro eu coloquei o GTR aqui, o Zetão ali também a gente não lavou ainda, o sol já até meio que deu uma escondida já, e mano, deve tá agora fazendo o que, uns 5 graus véi, no máximo uns 10 graus, minha mão tá congelando, Juninho foi lá dentro agora pegar água quente pra gente lavar o carro com água quente, porque tá complicado véi, ô, pegou água quente aí pra nós? Tá meio quente, será que você fumou assim? Eu não tá saindo fumacinha, né? Nossa, velho, porque o negócio tá complicado pra lavar o carro nesse frio hein, véi Mano, a gente decidiu aqui, vou só passar um pano só, porque não compensa lavar, tá muito frio, e o carro nem tá sujo, vou passar um pano só ali, um paninho de microfibra pra virar a sujeira ali, aqui atrás, aqui que tá mais sujo, e já era véi Lavando o carro, friozinho de 5 graus Eu também lavei, viu rapaz, eu não tô só enxaguando não Mas é porque eu tô de tênis né, véi, vai molhar o meu né Aí mano, tamo terminando, o idiota ali ó, dando um grau no carrinho dele Ó, tamo terminando de lavar o Zetão agora aí O Zetão já encostei lá no fundo ó, acabei nem ligando o Cresta, depois nós liga ele Terminar de secar o carro aqui, e já era, levar o Juninho pra dar um rolê A minha mãe tá aí, ó, fazendo mudança Mãe, tem comida aí pra nós aí? Ó, ó a situação da casa, de pernilidade tem comida Tá pronta a janta aí pra nós aí, mãe? Fio, isso aqui tá ao contrário, vão tá aí Mãe, tá pronta a janta aí pra nós, mãe? Fio estranho aqui na perada aqui, vai ter pronta não Fio, deixa aqui, vai, vai, vai Olha, tá meio tanto de coisa, como que vai encaixar? Esse aqui tá mais encaixado eu acho Ó lá Ó lá Ô mãe, não tem rango aí pra nós não? Moleque Tem pizza aí pra nós, mãe? Olha aqui o estado da minha casa Ai, Igor, tô no... Ei mãe, ô mãe, dá um salve, faz tempo que você não aparece aí no canal O pessoal tá com saudade Tô sofado, Igor Hã? Salve, galera Ai, fecha na porta que eu tô com muito frio, fecha a porta Vai logo, menino, fecha a porta Vai logo Não vai fazer um rango aí pra nós não, mãe? Não, hoje não, amanhã Vamos dar um rolê lá, vamos dar um rolê lá de GTR lá Não, não vou dar rolê não, tô cansado Vem ajudar eu, Igor, ao invés de você ficar enchendo meu saco Então dá um salve Peraí, deixa eu tirar isso daqui daqui, peraí, deixa eu tomar Dá um salve, mãe, papai, né? Aí, irmão, põe isso aqui ali Ei mãe, dá um salve aí Ai, isso é um saco Oh, ok, arigatou, filho Arigatou Vamos aí, vamos aí Ah, Igor Mano, bora levar o Juninho agora e dar um rolê Já tá quase anoitecendo já O Juninho nunca andou já, nunca andou no carro, mano A gente dá um rolê com ele do passageiro, depois ele te troca Fala pra ele dirigir, se ele quiser, né? Porque ele nunca quer E até que enfim Agora vai Até que enfim você vai dar um rolê no bagulho, velho Agora vai dar um rolê, rapaziada Dá, velho Caralho, faz 50 anos que você tá pra andar aqui E nunca anda, velho Tá sepacionando os botãozinhos da maldade aí Ah, você tá ligado já, né, velho Bonezinho, bonezinho, pistache É Bonezinho, pistache, hein, rapaziada Tô brabo Lento Pior que a primeira vez mesmo, né, velho É, você não tinha andado, hein Mas você já tinha andado em algum outro GTR? Nenhum, velho Nenhum, primeira vez Nenhum, primeira vez, velho Primeiro GTR Primeira vez O painelzão dele é alto, né, velho É É mais alto assim, né Quais são as primeiras impressões, hein É barulhento Barulhento é barulhento, hein Um vem de carro, outro Outro é barulhento, velho Mas quem diria, né Nós, pivete, nós sonhávamos, né Rapaz, nós trabalhando Falando, rapaz, mexe esse carro aí, velho Se tivesse esse carro aí, é sério Não, já pensou, né Imagina, um dia Se tivesse esse aí, nossa senhora, velho É brabo, hein Eita, caralho Você viu o que distraciona, né Tá muito brabo, hein, tio Ah, dá pra pegar aqui reto Depois pegar aquela rua lá daqui, tu lá Ah, pode ver Cuidado com a polícia aqui Vocês viram o gritinho dele, né Tem que dar grito de homem aqui, velho Eita, velho Ô, minha mão, freia aí, cara Ele tá acertando aqui, velho Você é louco, velho E o bagulho tá chegando o carro perto ali, rapaz Vocês não tão vendo, velho Rapaz, velho É o bagulho puxa ou não puxa O bagulho é bravo, hein, velho É porque é 4x4, né 4x4 O bagulho sai fritando as 4, velho É o bagulho, tio Caralho, o queixo você fazia aqui, né O queixo, tio É o outro Isso aqui, tração traseira, acho que não dá nem graça, né, velho É só patinar, velho O bagulho frita, velho E olha, tá tudo originalzinho, velho Tudo, só tem escape Imagina a hora que eu ia fazer um remap aqui, velho Tá, pega, velho É quase um quilo, velho É um quilo original, velho Tá, pega, velho E ele vai assim, né, pro lado Não, mas o controle de tração segura, senão ele ia... Já ia, né E dá pra desligar aí no controle de tração também? Não, aqui, ó Tá ligado no modo R, né Modo brabo, né Você sente que o bagulho tá puxando pro lado assim, velho É Vai meio sem torto, velho É Caramba, eu fiquei agora meio triste agora, velho Não dá pra fazer um round, velho Vou usar nele, hein Round Para, velho Para, velho, puxado É gostoso, hein, velho Rapaz, o bagulho É forte ou não é o carro? É que é o original assim, velho Imagina a gente mexer O bagulho eu fiquei de cara, velho Andei a primeira vez no carro Mexer então o bagulho ia ficar louco Colocar um remapinho aí já... Você viu o controle de tração? Sim Porque ele fritou, né Ah, ah, aí parou Tem que ser três mentiras pra você ver Tá vendo? Ia fritar Caramba, eu tirei o pé agora, fiquei com medo Você viu? Vai assim, ó Agora o launch deu Funcionou Você dá um rolê, vai lá Não, tá de boa, mas vai voltar depois hoje à noite Ah, é, você vai dirigindo Vai voltar à noite A gente vai sair no rolê hoje, rapaziada E eu vou gravar pra vocês É um encontrinho Bem que legal, tá ligado? Eu não costumo gravar aqui no canal essas coisas Porque não é bom, né Mas a gente vai lá A gente vai de rolê, né A gente vai fazer nada demais Isso vai dar pão, hein, mano? E eu vou ver se eu gravo pra vocês É longe daqui onde a gente mora Mas a gente vai aí pra gravar lá pra vocês E aí o Juninho dirige o carro e eu vou ver se eu gravo pra vocês também ali dirigindo Rapaz, o barbo é bravo E aí, o que você achou? 285 285, 35 20 Puxa as 4 Bravo, bravo Então é isso aí, rapaziada Vou encerrar o vídeo aqui Espero que tenha gostado do vídeo Espero que tenha ficado legal Vocês acompanharam o dia nosso aí Um sábado nosso aí E é isso O Juninho tem um canal também Se você não conhece, acessa lá o canal Juninho BRC Tem um link aí na descrição Vou deixar aí Se inscreva lá no canal dele Porque, igual, tem muita gente que reclama dos meus vídeos Que eu preciso detalhar mais as coisas Que eu preciso, né, ah, detalha, mas você não fala muito Meus vídeos são muito dinâmicos, né Eu gosto de fazer vídeo assim Já o Juninho gosta de detalhar mais as coisas Então se você gosta de um vídeo mais detalhado Mais explicativo Então você assiste os vídeos e você vai gostar dos vídeos dele Vou deixar o link aí na descrição Tem gente até que reclama Fala o louco, não precisa detalhar tanto assim não, entendeu Mas é bom, pô, são estilos diferentes, né É, é verdade Eu tenho um vídeo lá do canal lá Do Crestão Do Crestão lá que eu fiz lá detalhando Um detalhinho bem detalhado Falei pra galera que quer saber tudo que tem no carro Falando as peças As peças, as marcas das peças, tudo certinho Quanto que o carro do cavaleiro do carro tem O link tá na descrição Valeu pelo acesso aí Deixa o like no vídeo Se inscreva aí no canal se não é inscrito Acessa a loja lá também, ó Se quiser pegar algum boné Algum produto, alguma coisa E é nóis, valeu Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.